Música Olá pessoal, eu sou Janina e como que pareça? Vamos para mais uma aula que nós aprendemos hoje aqui de forma presidencial Vou passar para vocês a ensaiar o tempo em casa Então, baseado no ritmo de tambos, nós já temos um monte de pessoas aqui no sábado Nós vamos começar primeiro com o pé Então faz o que? Um, dois, três, quatro, fechou E aí eu vou vir com o pé de forma bem bonitinha Um, dois, três e quatro Essa aqui, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, fechou Um, dois, três e quatro Ok? Um beijo galerinha